As visitas presenciais dos presídios aqui de Mato Grosso do Sul, elas seguem suspensas, viu? Desde o início da pandemia, as visitas presenciais estão suspensas, depois liberaram por um certo período, depois quando os casos voltaram a crescer, as visitas foram suspensas novamente e seguem suspensas ainda. Quem tem as informações agora é a Tati Simon. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, a AGPEN, decidiu manter a suspensão das visitas presenciais até o dia 26 de maio em todas as unidades penais de regime fechado do Estado. A medida leva em consideração a vulnerabilidade dos presidiários e visa, claro, garantir a saúde tanto dos reeducandos quanto dos servidores. Apesar disso, o contato familiar não é interrompido. As visitas sociais continuam no formato virtual. Também estão interrompidas as atividades de assistência religiosa e ações das instituições cadastradas na AGPEN. No universo de 20.240 presos em todo Mato Grosso do Sul, foram registrados cerca de 20% de casos confirmados de coronavírus. Mais de 98% dos casos confirmados entre os detentos já se encontram recuperados após o devido tratamento.